Venha conhecer a Mega Loja Artipel, na Rua Rio de Janeiro, 121. A Prefeitura realiza, até a próxima quinta-feira, a 28ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Sabe onde? Lá na Urca, gente. Espaço Cultural da Urca. Servidores municipais de todos os setores da administração pública foram convidados a participar da programação que traz como tema central a depressão. Então, olha, é um tema importantíssimo, um tema que tem que ser debatido, tem que ser discutido e eu gostei muito dessa pauta. Aliás, o Galo esteve lá, Luiz Felipe Galo esteve lá na companhia do Márcio e os dois contam tudo pra gente aqui no Plantão. Pois é, Paulo Marcelo e todos que nos acompanham pelo Plantão 47. A CIPAT acontece anualmente em Poços de Caldas por promoção da Prefeitura. O principal objetivo mesmo é a questão da segurança com todos os servidores, né? Pra utilização de todos os equipamentos de segurança e tudo mais. É claro que nós temos vários servidores e por isso uma palestra foi oferecida e outros especialistas também vão falar a todos esses que estão participando de mais uma CIPAT. Nesse momento, inclusive, está acontecendo um teatro aqui atrás de conscientização pra todos os participantes. Nós conversamos com a secretária de administração, a Ana Lice, que comentou um pouco a importância do trabalho e até mesmo o desenvolvimento aqui em nossa cidade. A Semana Interna de Prevenção de Acidentes, ela acontece na maioria das empresas e é uma obrigatoriedade e uma vez por ano é realizada esse evento com o apoio do setor de segurança, da Secretaria de Administração, pra todos os nossos servidores. Eles preparam com muito carinho para os servidores terem a conscientização sobre a importância da utilização do EPI, sobre a importância de não ter nenhum problema de acidente de trabalho. Então, isso tudo é feito pra eles com muito carinho mesmo. Eu fui convidada pra fazer uma palestra sobre os transtornos depressivos, que é uma doença muito prevalente na nossa população e ela mata muito, né? Não só pelo suicídio, a gente precisa falar sobre o suicídio, mas pelas comorbidades associadas. Na palestra eu dei um exemplo de uma idosa depressiva que acaba se alimentando mal, ficando desnutrida, é internada e adquire uma pneumonia e morre. Ela faleceu de pneumonia? Não, ela faleceu de uma depressão que não foi tratada e evoluiu muito mal. Então, a gente precisa ajudar porque é uma doença muito prevalente. Uma em cada seis pessoas tem o risco de ter depressão e tem tratamento, tem como ajudar. Então, foi basicamente sobre isso. E a CIPAT, como sempre, teve também a presença da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, que sempre reforça a importância disso e dessa conscientização para conservadores. A segurança é o objetivo maior, porque o objetivo sempre será acidente zero, né? Mas a gente luta contra, luta e tenta preservar ao máximo os tipos de acidente, principalmente os recorrentes, para que isso acabe diminuindo bastante, porque cada vez mais funcionários e a Prefeitura é uma empresa muito difícil, porque é uma empresa que está na cidade inteira, né? Temos funcionários em toda a cidade e isso dificulta bastante, principalmente acidentes de trajeto. Com apoio também de todo o setor de segurança, junto à Secretaria de Administração Local. A gente, na Prefeitura, nós somos mais de 6 mil funcionários, espalhados pela cidade toda. Nós não temos condição de controlar a ida e a vinda desses funcionários. São secretarias imensas, Secretaria de Educação, 3 mil funcionários, Secretaria de Saúde, e todo mundo atendendo, todo mundo. Então, assim, hoje é muito rápido as coisas acontecerem. Então, a gente tem que aproveitar essa dica da Semana de Prevenção de Acidentes, que é obrigatório pela CLT, e está educando os funcionários, mostrando para eles o que pode e o que não pode, para evitar os acidentes. As imagens são de Márcio Pinto e Felipe Galo para o Plantão 47.